Quando olhei a terra ardei, na fogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, por que tamanha judiação? Que braseiro que forraia, nem o pé de plantação Falta d'água, perdi meu garro, correu de sede, deu a razão Falta d'água, perdi meu garro, correu de sede, deu a razão